No depósito dos vegetais Esperando alguém a chamar de pai Esperando alguém a chamar de mãe Eu me sinto, eu tô desgastado Desprezado no depósito dos vegetais Esperando alguém a chamar de pai Esperando alguém a chamar de pai Tem hora pra meu batirho, já que ser temporário Ó, porra, de um vitalício calvário Repete o ângulo, ou vira o atalho Esse instituto desolou assim E ganha uma casa, a sociedade se preocupa Com o bem está de cachorro Mas que se fosse um veterino aqui Tá vivo ou morto? E se foda-se ele tá nutrindo um sentível Se tá fazendo curso preparatório pra fuzil Que eu queria fazer, eu tava todo no jardim Levando aqueles que chegaram bem depois de mim Talvez minha mãe era outra dona e senti gravida Inclosada em matiz de casa Begonhosa da pátria